Ano novo, vida nova. Esse é o lema de muitas pessoas quando o ano novo se inicia. Pode ser que não dê nada certo? Pode! Mas e se eu te falar que a sua vinda para a Itália pode dar muito mais certo do que você imagina? Se tem uma coisa que eu, dona Priscila, sou nesses quase 5 anos de coisas que eu sei, é defensora, gente, sim, da dificuldade que é morar fora. E eu sempre fui assim, tá? Sempre apresentei meus motivos, sempre fui sincera, mas essa dificuldade que um expatriado enfrenta nunca foi o motivo para pensar que nós não devamos mudar de país. Pelo contrário, desde que você faça isso tudo de forma certa. Eu sou super a favor de mudanças. E por isso, gente, que eu compartilho tanta informação com vocês, que eu desenvolvo produtos, materiais, a fim de tornar tudo isso mais fácil e mais possível. Se você se organizar, você mesmo que está assistindo esse vídeo nesse exato momento, estruturar a sua mente, o seu financeiro, fazer aquele planejamento, eu, Priscila, não vejo motivo algum para você não tentar esse projeto de morar fora. E por isso, no vídeo de hoje, eu vou te dar 8 razões pelas quais você deveria se animar a colocar na prática o seu projeto de vida na Itália em 2022. E esse vídeo é patrocinado pela Skillshare e eu adoro poder vir aqui e compartilhar com vocês dicas que possam ser úteis no crescimento pessoal e profissional de vocês. E por isso, eu quero compartilhar sobre essa empresa que faz parte do meu dia a dia, que me ajuda a colocar vários projetos em práticas. Se você ainda não conhece, a Skillshare é uma comunidade de aprendizado online, com milhares de aulas online, membros de mais de 150 países, onde a gente pode aprender novas habilidades, colocá-las em práticas, em funcionamento de forma realmente impactante. Quando eu descobri a plataforma, eu estava justamente querendo fazer aulas online sobre um tema específico, né? Eu queria estudar online, fazer um curso e ali eu encontrei vários cursos de diferentes temáticas e com aulas muito completas. Recentemente, por exemplo, eu fiz um curso muito legal sobre como fazer fotos com o seu iPhone, com o professor Dale, que ele possui vários alunos, vários cursos profissionais, né? Mais voltados para essa área de criadores, de fotografia e tudo mais. E assistindo as aulas, eu aprendi dicas sobre como editar fotos, como ter uma visão mais profissional, um resultado muito legal, utilizando um celular, por exemplo, quais técnicos de utilizar. E cara, a plataforma, ela é demais. Cada vez mais acessível, a Skillshare está trabalhando constantemente para melhorar o seu acesso à plataforma. E ali você pode checar todas as aulas do site com legendas em português, porque muitos vídeos ainda são em língua inglesa. E em alguns meses, a Skillshare estará com o site totalmente traduzido também para o português, para facilitar ainda mais para vocês. Vocês que querem aprender um novo idioma ou nova profissão, serem freelancer na Itália, explorar e descobrir novas áreas, nessa plataforma você encontrará diversos cursos que te ajudarão nessa trajetória. E olha que bacana, as primeiras mil pessoas a usar esse link, que está aqui na descrição, terão uma avaliação gratuita de um mês na Skillshare, podendo utilizar e ter acesso a todos os cursos. Então a minha dica é, aproveite, explore a sua criatividade, faça novas descobertas utilizando a Skillshare. Agora que você pegou essa dica maravilhosa dessa parceira massa que a gente tem, vamos dar esses oito motivos que Priscila, que acha que você deve sim vir para a Itália em 2022. Pode parecer que as coisas colaborem para que isso pareça mais impossível? Pode. Mas vamos para o primeiro motivo, que assim vai clarear um pouco a mente de vocês. Que tal, finalmente, você colocar em prática um sonho ou um projeto antigo que você já tinha? Por que eu estou comentando isso? Eu percebo, gente, que muitas pessoas adiam bastante. Pode ser por medo, pode ser por falta de preparo, falta de recurso, mas uma coisa que eu percebo é que quanto mais nós adiamos, mais difícil pode ser que fique lá na frente. Então a minha dica para você hoje é o seguinte, trace uma meta tangível, estude, se dedique mais, e claro, se não for o momento exato, tudo bem, mas para muitos, gente, chegou a hora de pôr em prática esse projeto. Agora, você tem esse sonho, quer realmente ter esse motivo? Não, é uma coisa que eu quero, né? Eu quero realmente realizar isso em 2022, vai ser o ano. Você pode sim realizar o tanto que você quer, mas vai chegar o momento de ter a oportunidade também de viver experiências incríveis que morar em outro país te proporciona. Gente, eu me lembro como se fosse ontem, tá? Quando eu morava no Brasil, do tanto de coisa que eu sonhava em fazer quando eu chegasse na Itália, coisas que eu tinha vontade, mas que, sinceramente, continuando morando no Brasil, era muito difícil de fazer. E que, graças a Deus, gente, a vida nos permite aqui na Itália, isso é uma coisa que eu falo, assim, com uma lavada para vocês, que é, por exemplo, ter oportunidade de conhecer outros países, outras culturas, viver novas experiências. Tudo isso é de um valor inestimável, e que não é um privilégio só meu e do Christian, e sim de qualquer um que realmente tem a oportunidade de vir morar aqui na Europa, na Itália, ou seja, em qualquer outro país. Então, além de você finalmente colocar em prática algo que você quer ter muito, e de você realmente viver todas essas novas experiências e oportunidades, você pode fazer o quê? Aprender um novo idioma. Gente, é muito legal o fato de você escolher morar em um novo país, saber uma língua nova, poder se comunicar em um país que não é o seu. Claro que eu sempre oriento vocês a importância de aprender o máximo possível de italiano ainda no Brasil, mas quando você chega aqui na Itália, é claro que essa chave gira definitivamente. E uma vez com essa chave girada, digamos assim, a sua mente, ela desperta para querer aprender outros idiomas, e morando aqui ou em outro país da Europa, fica muito mais fácil de ser alcançado do que às vezes você morando sempre no Brasil, falando só português, fica um pouco mais complicado. Agora, pensem aqui junto comigo. Eu já disse que chegou a hora de você pôr esse projeto em prática, já disse que chegou a hora de você ter novas experiências e oportunidades, e já disse que você agora vai aprender um novo idioma e que isso realmente não tem preço. Agora, você já pensou no quanto tudo isso irá moldar você ainda mais para os desafios da vida? Eu penso, penso, penso e eu não sei explicar para vocês o quanto eu mudei desde que eu vim para a Itália. É como se eu fosse um ser humano antes e hoje eu fosse outro ser humano. De boa mesmo, sem drama. É, você começa, na verdade, a aguentar mais pancadas. E isso te torna mais forte, te faz rever muitas coisas que antes você nem sequer cogitava, te faz aprender coisas novas, te faz valorizar ainda mais o seu tempo, o seu dinheiro, a sua qualidade de vida. Morar fora te faz sair dessa zona de conforto e te faz crescer, mesmo que você não queira muito mais como um novo ser humano. E o quinto motivo pelo qual eu acredito também que você deva cogitar morar aqui ou em outro país em 2022 é o fato de desenvolver novos sonhos. Eu sei que eu já falei outros motivos, outros quatro motivos aí que eu acho muito legal, mas pensa comigo. Eu sei que até então o seu maior sonho, ou provavelmente um sonho atual que você tem, né, é o seu projeto de morar na Itália, que é o que muitos de vocês que me acompanham querem. Mas depois que você chega aqui e você alcança esse projeto e a vida ela realmente começa a funcionar, é automático. Você começa a querer mais coisas novas, porque aqui realmente tudo é possível, você realmente pode se planejar para fazer novas coisas e isso não tem volta. Eu falo por mim, uma vez aqui na Itália, você começa a querer conhecer mais e mais lugares, conhecer mais culturas, outros países, ter melhor qualidade de vida. Isso, na minha opinião, é maravilhoso, porque você fica sedento de um novo crescimento a cada dia que passa. E tudo isso, imagina só se eu falasse de todos esses motivos sem falar de segurança. Eu acho que esse é um dos motivos que mais leva os brasileiros a quererem morar na Europa no geral, né? Eu sei que existem muitos lugares bons, seguros no Brasil, mas a gente sabe que a realidade é cruel em alguns lugares e que aqui realmente, de um modo geral, é diferente. Não venham achando que não existem problemas, dificuldades ou questões sociais mais agravadas, porque tudo isso existe. Mas quando nós pesamos na balança, a gente não tem como comparar como que nós nos sentimos mais seguros do que em muitos lugares no Brasil. E essa sensação que eu estou falando para vocês de segurança, realmente não tem preço. Eu sei que a gente se acostuma depois, mas eu, por exemplo, como mulher, saber que eu posso sair sozinha, andar até tarde, claro, sem achar que eu estou no céu, porque eu ainda não cheguei lá. Mas realmente, aqui é muito melhor nesse sentido. E claro que a segurança, o fato de você também ter mais oportunidades, experiências, e tudo isso que eu falei para vocês, vão aumentar demais a qualidade de vida. Mas não é só isso, o fato de você, por exemplo, saber que o seu dinheiro vale mais, que o poder de compra é infinitamente melhor do que no Brasil, e que em sua grande maioria as coisas realmente possuem um preço justo, realmente fazem com que aqui a vida seja melhor. Isso, sem contar no estudo gratuito e de qualidade, para quem tem uma família, por exemplo, e quer vir matricular seus filhos na escola, ou quem quer vir estudar aqui, fazer uma faculdade, um mestrado, realmente a Itália é sim, sem dúvida, um lugar muito bom para tudo isso. E é claro, o último e oitavo motivo, razão pelo qual eu, Priscila, acho que você sim, precisa vir morar na Itália em 2022, é realmente descobrir se a vida de expatriado é para você ou não. Gente, a pior coisa, escutem, Dona Priscila, que já comeu o pão que o inimigo amassou aqui, mas que também já teve várias conquistas, várias vitórias. A pior coisa é vivermos com a sensação de que deveríamos ter feito algo, mas não fizemos por medo de se arrepender. Acredite no que eu estou te falando, é melhor você vir, ver como será a sua adaptação, se irá gostar da sua nova vida, do que você tem feito e vivido aqui, para aí sim saber se foi ou não a melhor escolha. Eu sei que quando você acompanha a vida de outras pessoas, vê outros relatos, tudo parece mais bonito e alcançável por você, mas pode ser que a sua experiência ela seja única e sem dúvida ela será. Pode ser mais fácil para você, mais difícil para outra pessoa, mas uma coisa eu tenho certeza, se você clicou nesse vídeo, se você é inscrito no canal, se você caiu aqui agora de paraquedas, primeira coisa, não esquece daquele joinha no vídeo e a segunda, imagina que eu, Priscila, que moro aqui na Itália já há mais cinco anos, sou a sua amiga. Eu faço vídeos porque realmente eu quero o seu bem, eu quero te ajudar nessa empreitada porque eu cheguei aqui, era algo que eu tive que sofrer trocando real para euro, mas eu estou aqui, estou realizando os meus sonhos, é difícil a vida? É difícil a vida, mas eu sei que é um projeto que você quer muito e que tal colocar isso em prática finalmente em 2022? Agora comenta aqui, qual é a sua maior dúvida, o seu maior medo para não colocar esse projeto em prática em 2022? Essa questão de fronteira, a questão de planejamento financeiro, o que mais está pegando para você? E comenta também aqui se você tem esse projeto, para que ano é esse projeto, se é para agora, se é para 2023? E comenta também como eu posso te ajudar nessa empreitada, a gente já tem vários vídeos que vão te ajudar nessa jornada, espero ter te motivado mais um pouco, não desiste, é difícil, mas você vai chegar lá e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto